Pronto? Olá, meus amigos, internautas e telespectadores antenados assim como eu. Olha, hoje eu tenho um ovo aqui, mostra aqui para eles, querida. Aí aqui tem um pouco de manteiga, aí eu vou quebrar esse ovo aqui, pera aí, vou quebrar aqui no copinho, eu vou quebrar aqui no copo, eu vou misturar esse ovo aqui com essa manteiga, mostra o pão aqui para eles, os ingredientes, eu vou colocar esse queijo também, eu estou fazendo aquela receita de vó, foca aqui, mostra só aqui, querida, receita de vó para vocês, tá? Receita de vó hoje, tá? É de vó, tá? Vou misturar essa margarina aqui, por quê? Porque eu não quero que fique muito salgado o pãozinho, eu quero uma coisa mais natureba, né? Depois eu posso colocar aqui por cima, aqui eu coloco um daqueles orégano, que fica bom, gente, ó, esse aqui, ó, a gente faz assim, ó, entendeu? Aí o queijo, bom, o queijo eu posso deixar aqui assim, de miguelagem, que eu vou pegar mais uma fatia de queijo, provavelmente vou pegar, vou colocar nessa outra banda aqui, corta aí, querida, vamos pegar mais. Ok, gente, tá aqui o pão, né? Não tem segredo, tá? Você simplesmente vai passar aqui no pão, né? É receita de vó, gente, aquela receita lá da vovó, aquela que a tua avó fazia quando tu era criança lá, tá? Receita de vó, né? O pão com ovo lá, ô delícia que era, viu? É, a minha avó foi minha mãe nesse caso, tá, gente? Que a minha mãe fazia isso daqui quase toda semana, ela inventava de fazer esse negócio aqui. É, o cheiro não é muito bom não, não sei se o ovo tava bom também, esqueci de cheirar o ovo, mas não tem problema não, que eu vou colocar orégano, não vai ficar da hora essa daqui, vai com queijo também. Olha aí, gente, tá? Eu acho que o cheiro é da panela aqui, que a minha mulher já tinha fritado um ovo aqui, eu aproveitei e já vou fazer na mesma panela aqui, as panelas antiaderentes aqui. Gente, é o seguinte, o segredo é só esse aqui, tá? Você passou aqui, ó, ovo no pão, aqui eu vou botar uma fatia de queijo aqui, vou botar outra fatia de queijo aqui, aí aqui, essa parte aqui já pode ir pra panela. ó, vou botar assim na panela mesmo, um negócio de queijo, combinação de queijo com ovo aqui, ó, aí dá uma fritada quando ela já tá quente, né? Vou pegar isso aqui agora, ó, vou jogar aqui assim também, é tipo um maletezão aqui, uma coisa malucona, assim, ó, é tipo um pãozinho com ovo aqui, da hora. Olha, bonito, gostoso, saboroso, a gente joga orégano aqui também, tá? Receita de vó pra vocês hoje aqui, tá? É, isso aqui é a receita de vó, tá, gente? Ó, a vó benta lá do sítio do pica-pau, do sítio do Master Chato Amarelo. Gente, o negócio é bom mesmo, tá? Por favor, afasta um pouco a câmera, pra mostrar aqui que eu vou colocar um oréganozinho. Ó, tome cuidado pra eu não queimar o ovo aqui, tá? Nessa hora. Meu, é orégano mesmo, sempre é orégano. Às vezes eu tomo um maior cuidado aqui, gente, pra não pegar um cominho aqui e jogar aqui, é achando que é orégano, tá, gente? Tomem muito cuidado com isso, porque às vezes tem um cominho em casa e vai ver que é a mesma cara. Cara, é bom, né? Ó, virou, virou. Olha que coisa linda que tá isso aqui, gente, ó. Ó que sensacional que fica, ó. Ó que coisa lindona, ó. Ó que coisa de receita de vó aqui, ó. Não sou vô ainda, mas pretendo ser um dia um grande avô, né, que vai fazer uma coisa incrível dessa aqui pro seu netinho. Pirar, né, e ficar pedindo, Ai, vovô, quero mais, vovô, quero mais, vovô, quero mais. Aí, olha aqui pro seu vô, meu filho, olha aqui pro seu vô. Você viu que gotoso que é, meu netinho? O vovô vai fazer essa receita pra você todo domingo, quando você vier visitar vovô aqui em casa, tá bom? Ó, meus netinhos. Eu não tenho ainda, tá, gente? Meu filho tá com quatro anos, vai fazer cinco agora em maio. E é isso aí, gente, ó. A receita é essa aqui, ó. Tá? Tá pronto, tá? Já.